Música Vamos agora com as notícias do governo federal no repórter NBR. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, melhorou a estimativa para o crescimento da economia brasileira. Agora a projeção é de alta de 0,7% este ano. A expectativa está acima das projeções do mercado financeiro brasileiro, que segundo o boletim Focus do Banco Central, prevê crescimento de 0,5%. Para o ano que vem, a OCDE estima que o Brasil vai crescer 1,6%. Novas regras para reduzir irregularidades em propriedades. É a medida provisória 759, aprovada pelo Senado e que deve ser sancionada pelo presidente Michel Temer nos próximos dias. A medida vai aumentar a arrecadação e também permitir que muitas famílias, especialmente as de baixa renda, tenham finalmente a escritura da casa própria. Cleide chegou ao INCRA 8, um assentamento a cerca de 40 quilômetros de Brasília, quando ainda estava na barriga da mãe. De lá para cá, viu o povoado avançar sobre as terras da União e o medo de perder o terreno sempre rondou a família. 43 anos depois, mudanças no processo de regularização das terras renovaram as esperanças da pedagoga. Eu, no meu caso, eu prefiro morar num lugar que seja legalizado, que eu tenha um documento, que eu possa me beneficiar de mais coisas, porque aqui falta muita coisa. Eu acho que através desse projeto aí deles, eu acho que vai melhorar, vai vir muito melhor isso para cá. Assim como a Cleide, todos os moradores desta região vivem em áreas que pertencem à União. Situação irregular que se repete em vários outros cantos do país. Agora, com a aprovação de uma lei que mudou as regras para regularização fundiária, todos estão mais próximos de receber a escritura dos seus terrenos. É uma situação realmente que demandava uma forte atenção do poder público e, a nosso ver, essa medida provisória, em vias de ser agora sancionada como lei, traz uma gama de ferramentas que desburocratizam ou ampliam o alcance dessas unidades para que a regularização fundiária no país realmente chegue a bom termo. Nas cidades, a regularização dos terrenos que pertencem à União vai acontecer em duas frentes. Uma voltada para famílias de baixa renda, que não vão precisar pagar qualquer imposto, multa ou taxa de cartório. E outra frente, voltada às famílias que não se enquadram no quesito de baixa renda. Neste caso, o morador terá de arcar com os custos da regularização. Nos dois casos, quem vai tocar o processo administrativo é o município, que pode ser incentivado a dar início ao processo pelo Ministério Público, Defensoria Pública ou Associação de Moradores, a partir da identificação do núcleo urbano informal. A partir do início do processo, os municípios vão fazer um cadastro socioeconômico das famílias. Feita a identificação dos donos reais do terreno e dos moradores que vivem no local, começa o processo de mediação para regularização da terra. Paralelo a todo esse processo, o município terá de colocar em prática medidas para adotar o local de infraestrutura. As áreas regularizadas deverão ter, no mínimo, água potável, esgotamento sanitário, sistema de drenagem das águas da chuva e energia elétrica. Regularização fundiária para ser implementada nos moldes aqui propostos, precisa necessariamente estar articulada, para além da concessão do título, com a implementação de medidas de infraestrutura, por exemplo, de medidas de saneamento, quando for o caso, de medidas ambientais, de medidas de correção, de administração ou de eliminação de riscos, quando for o caso, e medidas sociais. Então, o projeto de regularização fundiária é bastante amplo e contempla uma série de medidas urbanísticas que, certamente, vão melhorar o cenário e o ordenamento do espaço urbano em nosso país. E atenção, estudantes! Termina nesta sexta-feira, dia 9, as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. As informações com Mara Kenup. As inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, começaram ontem, terça-feira, e vão até a próxima sexta-feira, dia 9. Os estudantes podem consultar as bolsas oferecidas e se inscrever na página do ProUni na internet. O ProUni oferece bolsas de estudos em instituições particulares de ensino superior. Só pode participar do processo seletivo o candidato que não tem diploma de curso superior e que tenha feito o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, no ano passado. E ainda falando em educação, o prazo para a lista de espera do SISU, que começou na segunda-feira, vai até o dia 19. E a matrícula da chamada regular começa na próxima sexta-feira, dia 9, e vai até o dia 13. De Brasília, Mara Kenup. E nós ficamos por aqui, voltamos às três da tarde na nossa próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Toda a programação também está na internet. Uma boa tarde para você, um bom almoço, e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro